Todo mundo fingindo ser o que não é, comprando coisas que não precisam, convivendo com pessoas que detestam, pra, no fim, o quê? Ser premiado porra de um câncer. A gente fez o que pôde. A polícia tá investigando. Agora a gente tem que aguardar. Ela não morreu. Vamos tentar, Lucy. O que a gente tem a perder? Não sei. Eu queria saber se aquela viagem que a gente tinha conversado ainda tá de pé. Como eu queria que você brincasse comigo. Que você dissesse o quanto eu sou bonita. Eu não vi a hora de você sair dessa casa. Mas se você precisar de mim, não me liga nunca mais. Esquece que você tem mãe. Às vezes eu penso, se eu não tivesse te conhecido, eu não estaria sentindo tanto a sua falta. Não, Joana. Eu acho que você entendeu tudo errado. Lembra daquela viagem que a Marília chamou a gente? Vai dar pra trás agora? Não. Só tô aqui pensando. Se a gente fizesse uma coisa antes... Bota o dinheiro na mochila, sua vagabunda! Anda! Anda! Eu tenho filho, eu tenho família. Calma, pô! Meu caralho, pô! Eu cometi um erro. E só por isso, eu não mereço uma segunda chance?